Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Política econômica é a forma como o governo conduz economicamente o país. No Brasil, ela é dividida em três instrumentos principais. A política cambial, a política monetária e a política orçamentária. Cada um deles aborda um determinado ponto da economia e juntos determinam os rumos econômicos da nação. Para nos detalhar algumas dessas medidas em andamento hoje no Brasil, eu converso com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Brasil em Pauta. Uma honra, obrigado pela oportunidade de a gente debater ideias. Secretário, como que o Brasil estava quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder em janeiro deste ano em termos econômicos? O que vocês encontraram? Nós encontramos aquilo que a dona de casa já sabe, o que o trabalhador sabe, um país quebrado. Então, o Brasil, ele tem um... em janeiro deste ano, tinha dois grandes problemas. Um problema fiscal muito grande e um problema muito sério de baixa produtividade. A nova Previdência é a maneira que nós estamos consertando o primeiro problema, que é o problema fiscal. Uma vez que se conserte o problema fiscal, nós vamos ter espaço para consertar o problema da baixa produtividade. Ou seja, está na hora do Brasil crescer, está na hora de gerar empregos. Mas antes, nós tivemos que corrigir o problema fiscal. O Brasil, hoje, ele tem mais confiança no exterior, a partir das medidas que já vêm sendo tomadas, encaminhadas ao Congresso, como a nova Previdência? Eu acho que é o exterior que tem cada vez mais confiança no nosso país, né? Então, nesse primeiro semestre, olha só, nós estamos em vias de aprovar a maior reforma da Previdência da história deste país. Uma reforma de um trilhão de reais. Que estabelece uma idade mínima que não existe. Eu vou além. É uma reforma que só tem em magnitude o plano real. Desde o plano real, é a maior reforma econômica do país, é a nova Previdência. Então, conseguimos aprovar isso em seis meses. Em breve, vai estar aprovado também no Senado e Câmara. Não só isso, uma nova regra do FGTS, ampliando o direito de escolha do trabalhador. Foi anunciado também o choque de energia barata, ou seja, tentar diminuir o preço do gás. Então, são uma série de medidas que estão colocando o Brasil nos trilhos, para que, a partir do próximo ano, nós consigamos retomar o caminho da prosperidade. Agora, como que isso vai chegar para a sociedade em geral, para as pessoas, para os trabalhadores? Nesse sentido, nós trouxemos aqui para o senhor uma pergunta. É do Clécio Queiroz. Ele é auxiliar de serviços gerais aqui de Brasília. Vamos ouvir a pergunta que ele vai fazer para a gente. Nesses sete meses de governo, eu queria saber o que foi que já foi feito e o que é que ainda dá para fazer ainda. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Agora, é importante ressaltar o que já foi feito. De novo, alguém acreditaria em janeiro que nós aprovaríamos uma reforma da Previdência de um trilhão de reais? Mas, ninguém acreditava. Eu me lembro das pessoas criticando, dizendo que nós deveríamos seguir um modelo antigo. Não, nós tentamos um modelo novo, uma reforma para consertar o problema. Isso foi aprovado em seis meses. Um ou dois meses agora vai ser aprovado no Senado também. Então, a nova Previdência é fundamental para colocar as coisas em ordem. É mais ou menos quando você tem que consertar a sua casa. O que é urgente tem que vir primeiro. O que era urgente no Brasil é a questão fiscal. Consertamos agora com a nova Previdência. E agora, uma série de medidas para gerar emprego. Então, por exemplo, a medida do FGTS que nós anunciamos, aqui em Brasília, eu vi um jornal anunciando que, nesse Natal, vão ter 10% a mais de vagas de emprego só por causa da medida do FGTS. Então, tem uma série de medidas que nós estamos fazendo que estão mexendo na estrutura da economia brasileira. Por quê? É como o ministro Paulo Guedes disse, nós não queremos voo de galinha. Nós não queremos essa de começar a crescer, daqui a pouco é outra recessão. Chega disso no Brasil. Está na hora de crescer com consistência no longo prazo. E é isso que nós estamos preparando no nosso país. Alguns economistas dizem que o crescimento econômico mundial, nas próximas décadas, não vai ser um crescimento grande. Vai ser um crescimento de 1,5%. Mas é claro que todo o país vai crescer bastante. Quando que o Brasil pode apresentar um crescimento de mais de um dígito? Como é que é a expectativa do senhor? A questão do FGTS, a questão da Previdência, podem estar construindo esse caminho para os próximos anos? Sim, esse é o objetivo. De novo, nós estamos fazendo reformas estruturais. Reformas que dão trabalho. Nós não estamos empurrando o problema com a barriga. Chega de remendo. Chega de remendo. Chega de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. O que nós estamos fazendo? Primeiro, o FGTS. Olha lá, mais dinheiro para o trabalhador. O trabalhador sabe o que é melhor para ele do que um burocrata em Brasília. Vamos liberar um pouco do FGTS. O dinheiro é do trabalhador. É do trabalhador. É um direito dele. É dele o dinheiro. Perfeito. Aí tem lá a nova Previdência. Temos a medida provisória da liberdade econômica, que facilita a pessoa abrir empresas, fazer negócios. Temos toda a equipe do secretário especial Rogério Marinho fazendo um grande trabalho também. Olha só, para o telespectador ter uma noção, tem algumas normas regulatórias que estão sendo revistas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho sobre a liderança do secretário especial Rogério Marinho. Tem uma norma que dizia o seguinte, você vai abrir uma loja num shopping, você tem que checar o impacto biológico, o risco biológico dessa loja. Poxa, isso é maldade com o empresário brasileiro. Um monte de regras que não fazem sentido. Essas regras estão sendo revistas. Então, todo um ambiente pró-mercado, pró-consumidor, pró-trabalhador, estão sendo construídos. Agora, isso leva tempo. De novo, de 2006 a 2016, nós tivemos uma série de políticas econômicas erradas que criaram esse problema enorme que nós estamos vivendo hoje. Déficits consecutivos desde 2014. Déficit fiscal, ideias brilhantes do tipo, vou gastar 2 bilhões de reais no estádio de futebol em Brasília. Bom, esse tipo de ideia tem um custo. Nós estamos consertando esse custo agora e preparando um país de novo para um crescimento sustentável de longo prazo. Eu quero dar ênfase para o que vem por aí. Reforma tributária. Quando é que você ia acreditar que nós seríamos capazes de fazer a nova Previdência e a reforma tributária no mesmo ano? Em janeiro, ninguém acreditava. A nova Previdência está aí. Já é realidade. E a reforma tributária, junto com o Congresso Nacional, junto com o apoio do presidente Rodrigo Maia, do presidente Alcolumbre, e é claro, sob a liderança do presidente Bolsonaro, temos a chance de mudar definitivamente a história do Brasil, aprovando uma importante reforma tributária, executivo e legislativo, trabalhando juntos em prol do nosso país. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho da reforma tributária. Eu sei que o senhor é um especialista e também da reforma da Previdência, mas vamos centrar um pouquinho nesse bloco sobre o FGTS. Quais são essas novas modalidades de saque que foram criadas no mês passado pelo governo federal, pelo Ministério da Economia, e o senhor foi um dos grandes pensadores dessas propostas. São novas modalidades de saque do FGTS, é isso? É uma nova, né? O saque-aniversário. Isso. O saque-aniversário é uma ampliação do direito de escolha do trabalhador brasileiro. Eu só quero dar o crédito correto, né? O idealizador dessa ideia é o professor Vladimir Kuteles, junto com a liderança também do Igor Vilas Boas, são os dois grandes pais da ideia. A gente, quando muito, não atrapalha. E eles é que tocaram essa ideia. O Vladimir é da FGV, né? É da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também é o secretário de Política Macroeconômica. E eu é o que chamei para trabalhar ali ao nosso lado. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje quatro medidas que foram lançadas, duas de curto prazo e duas de longo prazo. No curto prazo, o saque imediato. Todo trabalhador brasileiro que tem conta no FGTS vai ter o direito de receber até R$ 500 do seu saldo. Vai poder sacar até R$ 500. Nunca na história desse país você criou um programa tão grande como esse saque imediato. 96 milhões de brasileiros vão ser beneficiados diretamente por essa medida. Paulo, 46% da população brasileira é diretamente afetada por isso. Então, a partir de setembro, tem o calendário na Caixa. É só entrar na Caixa Econômica Federal, tem lá o calendário. O trabalhador brasileiro vai verificar quando que ele pode ir na Caixa sacar o seu dinheiro. Eu já fiz a minha conta ali, já vi quanto que eu posso pegar. Vai ser em outubro o meu. Mas tem gente que vai pegar já em setembro, outras vão pegar em novembro. Até março. Até março do ano que vem. Então, olha aí. Que então, por conta. Quem tem duas, três contas, pode sacar R$ 1.000, R$ 1.500. R$ 40 bilhões, essa medida vai colocar na economia entre esse ano e o ano que vem? R$ 40 bilhões. Essa medida vai jogar R$ 40 bilhões na economia. E de novo, favorecendo R$ 96 milhões de brasileiros. Teve gente que falou assim, ah, era melhor o governo liberar 35% do saldo que ia ajudar todo mundo. Vamos ver se é verdade, Paulo? Pega uma pessoa que tem R$ 100 de saldo. Se eu coloco uma regra de 35%, ele saca R$ 35. Com a regra que nós adotamos, ele saca os R$ 100. É claro que para quem tem... Ele pode sacar até R$ 500. Quem tem R$ 100 mil, prefere os 35%. Agora, a nossa medida tem um caráter social. Os mais pobres, primeiro. O dinheiro é pouco. Vamos primeiro liberar para quem tem menos. Para quem precisa mais. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida, nós estamos aumentando a remuneração do FGTS. Pela primeira vez na história, o FGTS vai ter um rendimento superior à poupança. Por quê? Porque agora nós estamos transferindo 100% do lucro para o trabalhador. Antes, era só 50%. Neste ano, em relação ao ano passado, R$ 12 bilhões? Eu prefiro não falar de números ainda. Mas o que é importante é, antes era 50%, agora é 100%. Dobramos o que se devolve ao trabalhador. Ou seja, tudo... O dinheiro é do trabalhador. Tem que voltar para ele. Ou seja, quem quer deixar o dinheiro na FGTS vai ter uma remuneração maior. Quem quiser, vai ter essa opção. Ou mesmo quem for retirar, a remuneração vai ser o dobro da queda anteriormente. A remuneração do 100%. Do 100%. Bom, essas são as duas medidas de curto prazo. No longo prazo, nós criamos o saque-aniversário. O que é o saque-aniversário? O saque-aniversário é uma ampliação. Essa é a grande novidade. É uma grande novidade e super importante para o trabalhador. Porque ela amplia o direito de escolha do trabalhador. Antes, o trabalhador tinha uma opção. Aqui está hoje. Agora, o que nós estamos fazendo? Criando mais uma. Se eu quero continuar na modalidade antiga, o que eu preciso fazer? Nada. Não faz nada. Você continua na modalidade antiga sem o menor problema. Agora, suponha que um trabalhador fala assim, poxa, eu queria sacar um pouquinho do meu FGTS todo ano. Então, o que ele pode fazer? Ele vai para o saque-aniversário, ele informa na Caixa Econômica, quero ir para o saque-aniversário. E todo ano, no mês de aniversário dele, ele vai sacar um pouquinho do dinheiro. Em contrapartida, se ele for demitido, ele não recebe o saldo total. Ele recebe a multa de 40%, mas o saldo total não. Essa é a única diferença. As duas modalidades podem sacar o dinheiro para a casa própria. As duas modalidades podem sacar o dinheiro por conta inativa. Ou seja, a única diferença entre o saque-recisão, que é o modelo antigo, e o saque-aniversário, que é o modelo novo, é que no saque-aniversário, você saca todo ano um pouquinho do seu dinheiro. Mas, se for demitido, não vai poder sacar o saldo completo. Todas as outras modalidades de saque valem para as duas modalidades, tanto saque-recisão, como saque-aniversário. Por que isso é importante? Porque agora, aquele trabalhador, por exemplo, o trabalhador que começou a trabalhar agora, ele não tem nada no saldo. Então, se ele for demitido, a perda dele é muito pequena. Esse trabalhador pode entrar já no saque-aniversário, e todo ano ele vai pegando um pouquinho do dinheiro. Como se fosse um 14º salário. É exatamente isso. Secretário, a conversa está... Claro, perdão, desculpa. Quem quiser o saque-aniversário, ele vai ter uma renda extra anual todo ano. Então, todo ano, além dos 13 salários do setor formal da economia, ele vai receber o quê? Um pouquinho do FGTS. É como se fosse um 14º salário. É uma renda extra. Uma renda extra. Secretário, FGTS é um assunto muito interessante. Então, vamos direto a uma pergunta aqui do nosso telespectador, o Décio D. Assis. Ele é representante comercial. Que são dúvidas em relação ao anúncio do FGTS. Vamos lá. Se eu fizer o saque do FGTS anual, eu perderia a multa de 40%? Essa é uma dúvida importante para ser respondida, né, secretário? Perfeito. Então, curto e grosso. Não. Quem fizer a opção pelo saque anual, pelo saque aniversário, não perde o direito à multa. Em outras palavras, a multa de 40% continua existindo para o saque aniversário. Então, o saque aniversário, a única diferença que existe é que o trabalhador recebe um pouquinho todo ano, mas em troca, se ele for demitido, ele não recebe o saldo total. Agora, a multa de 40%, o trabalhador continua recebendo, mesmo que ele opte pelo saque aniversário. Vamos a mais uma pergunta da população. Então, essa pergunta é do Vitor Souza, ele é autônomo aqui de Brasília. Seu secretário, eu sou obrigado a sacar meu FGTS ou posso deixar ele lá como está agora? Pode deixar lá como está agora. E o que é melhor, como nós aumentamos a remuneração do FGTS para 100% do lucro, pela primeira vez na história, o FGTS vai render, nesse ano, vai render tanto quanto a poupança. Então, para aquele trabalhador que quer deixar o FGTS lá como uma poupança, pela primeira vez isso vai ser possível, porque nós aumentamos a remuneração. Dentre essas medidas ligadas ao FGTS, existe uma diferença entre o saque imediato e o saque aniversário. Explica para a gente qual que é essa diferença, por favor, secretário. Perfeito. Olha só, o saque imediato é um programa que todo trabalhador brasileiro com conta no FGTS tem direito. Então, quem tem conta no FGTS, de acordo com o saque imediato, entre setembro desse ano e março de 2020, vai poder ir no banco, na Caixa Econômica Federal, e sacar até R$ 500,00 por conta de FGTS. Valores até R$ 100,00 podem ser sacados em casas lotéricas, com a carteira de identidade e o número do CPF. Esse é o saque imediato. Quem sacar esse dinheiro, esse é um direito dele, não muda nada. Outra coisa diferente é o saque aniversário. Saque aniversário é assim, eu gostaria de todo ano sacar um pouquinho do meu dinheiro. Se você tem esse perfil, você tem que avisar no aplicativo do FGTS, na Caixa Econômica Federal, eu quero ir para o saque aniversário. Que você quer migrar para essa modalidade. Exatamente. Quem migrar para a modalidade saque aniversário, todo ano vai receber como se fosse uma renda extra anual, uma parcela do seu FGTS. Em troca, não vai receber o dinheiro total do fundo, caso seja demitido. Mas, de novo, a multa de 40% continua valendo. A outra ideia que vocês colocaram nesse contexto do FGTS é a possibilidade do trabalhador ter o FGTS como ali uma questão que facilita a tomada de crédito no sistema financeiro. Essa medida também, pelo que nós estamos conversando, vai ter um impacto grande na economia. Excelente pergunta, Paulo. Olha só, hoje você tem um empréstimo consignado para o servidor público, que é um tremendo sucesso. O servidor público tem acesso a um empréstimo, a uma das taxas de juros mais baixas do mercado. Só que, quando você vai para o setor privado, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o banco tem medo de emprestar dinheiro para alguém, a pessoa perdeu o emprego e o banco perdeu o dinheiro. O que é que a modalidade saque aniversário faz? Todo ano, você vai ter um dinheirinho depositado na sua conta que vem do FGTS. Esse dinheiro é muito parecido com o imposto de renda que você recebe, ou com o décimo terceiro salário. Você pode ir no banco e deixar esse depósito como garantia. E fazer o empréstimo. E fazer o empréstimo. Ou seja, nós vamos ter o mesmo sucesso do consignado para o setor público, agora para trabalhadores do setor privado de baixa renda. Vai ser, se tudo der certo, pela primeira vez, o trabalhador do setor privado de baixa renda vai conseguir pegar dinheiro a juros muito barato no setor privado, graças ao saque aniversário. Como é que ele vai fazer isso? Deixando em garantia o que ele vai receber do saque aniversário. Perfeito. E o PIS-PASEP? Dois bilhões de reais? PIS-PASEP, Paulo, vou pedir uma ajuda para você. Por favor, Paulo, ajude. Brasileiros que estão nos ouvindo, ajude o Brasil. Existem 23 bilhões de reais parados no PIS-PASEP. A Secretaria de Política Econômica, que é onde eu trabalho, estima que as pessoas só vão sacar dois bi. 21 bilhões de reais vão ficar parados, porque o dono esqueceu, Paulo. Então, meu amigo Paulo, liga para sua mãe, para o seu tio e pergunta, vem cá, você não tem dinheiro no PIS-PASEP, não? O que é isso? São aquelas contas individuais até 1988. Então, se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, trabalhou com carteira, trabalhou até 1988, ele tem um dinheirinho no PIS-PASEP. Ou no PIS ou no PASEP. De repente, ele já sacou esse dinheiro. Mas, olha só, tem conta lá com mais de 20 mil reais. Será que não vale a pena entrar no site da Caixa e colocar o número do NIS, que chama? Número de identificação, tá? É o NIS. Toda carteira de trabalho tem esse número. Olha lá o NIS do seu pai, da sua mãe, ou o seu. Quem sabe não tem lá uma surpresa de 10, 15 mil te esperando. E tem um detalhe, se seu pai ou sua mãe, infelizmente, já faleceram, o governo está facilitando o acesso a esse dinheiro. Você não precisa reabrir mais o inventário. Então, quando a partilha tivesse sido uma partilha amigável, ou seja, os filhos concordaram com a divisão, basta você levar isso em uma declaração que está no site da Caixa e você já pega o dinheiro no ato. Olha que coisa legal que o Banco do Brasil está fazendo. O Banco do Brasil está fazendo o seguinte, quem tem dinheiro no PASEP, que é servidor público, quem tem até 5 mil reais lá, o Banco do Brasil transfere para qualquer banco do Brasil sem cobrar TED, sem cobrar taxa nenhuma. Se você tem dinheiro do PIS, aí você deve ir para a Caixa Econômica Federal. Gente, vamos pegar esse dinheiro. O governo está querendo devolver ao dono. Incentivar a economia. Eu acho que é mais moral do que incentivar a economia. É uma questão moral. O dinheiro é... É um direito dessas pessoas também. Isso. Vamos devolver o dinheiro a quem é o dono dela. Olha só, vou repetir. 23 bilhões de reais estão lá dando sopa. Nós acreditamos que só 2 bilhões vão ser pegos. Nova Previdência. Um marco na história do Brasil, na visão do senhor? Na minha visão e na de todo mundo. O que é isso? Veja, eu vou repetir aqui. A nova Previdência é a maior reforma da economia brasileira desde o plano real. É um marco que prepara as bases do equilíbrio fiscal para dar sustentação à economia brasileira voltar a crescer de maneira sustentável no longo prazo. E também se adequa a um perfil demográfico do Brasil, que também é um perfil demográfico do mundo, né? Em 2050, provavelmente, um quarto da população brasileira, de cada quatro brasileiros, um vai ser idoso. É isso, mas eu não quero insistir. O seguinte, não é só o perfil demográfico, não é só o perfil econômico. Eu me lembro quando a gente estava discutindo a questão da Previdência, eu comentei com alguns colegas. Não basta ser economicamente correta, tem que ser moralmente correta. E a nova Previdência é moralmente correta. Por exemplo, quem ganha menos, paga menos. Quem ganha até um salário mínimo, diminuiu o que vai pagar de alíquota. Era oito, caiu para sete e meio. E as contribuições progressivas são uma inovação também, não é só? São uma inovação, que eu gosto de dizer, tive parte, fico muito feliz de ter parte nessa história. Porque é importante isso. Olha só que coisa interessante. E é moralmente justa. Mais do que... é moralmente justa. A nossa secretaria calculou o subsídio implícito. O que é o subsídio implícito? É o quanto a pessoa vai receber mais... Só para ficar claro, quem recebe mais vai contribuir mais para a Previdência, não é isso, secretário? Exatamente isso. Quem recebe mais, contribui mais. Então, por exemplo, aquela pessoa que recebe 30 mil, ela vai contribuir mais. Agora, é mais do que isso. Quando você olha o subsídio implícito, ou seja, o quanto a pessoa recebia a mais de Previdência do que pagava. Antes, quem pagava salário mínimo recebia um subsídio implícito de X. Com a nova Previdência, continua X. Ou seja, a nova Previdência não afeta o trabalhador de baixa renda. Para ele, continua mais ou menos igual. Agora, eu sou servidor público. Eu me orgulho de ser servidor público. Agora, nós temos que ser honestos. É justo um servidor público que ganha 30 mil, passar a vida inteira sem poder ser demitido, e se aposentar com 55 anos de idade, ganhando 30, 40 mil por mês, enquanto o resto da população ganha um salário mínimo? Então, está errado isso. E a nova Previdência endereça esse ponto. Então, ela é economicamente correta e moralmente justa. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional, ele definiu a meta de inflação para 2022 em 3,5%. Isso, já pensando no cenário da nova Previdência aprovado, no cenário de crescimento econômico do país, como que o senhor explica essa meta de inflação para 2022? Eu explico como um anseio popular. Lembrando que nós tivemos inflações mensais no Brasil, que eram estratosféricas. É, de novo, eu estou com 46 anos. Quem tem a minha idade vai lembrar que tinha uma coisa em casa, chamada dispensa. Não sei se vocês lembram, o dispensa, estou falando besteira aqui. Estou tão emocionado que até o português eu estou errando, me desculpa. O que era dispensa? Toda casa tinha um lugar que você comprava comida e deixava o mês inteiro lá. A famosa compra do mês. Compra do mês, por quê? Porque a inflação era tão alta, que se você deixasse para fazer a compra no dia seguinte, você perdia dinheiro. O Brasil não aguenta mais isso. Está na hora de a gente ter níveis civilizados de inflação e eu estou muito feliz com a decisão do Conselho Monetário Nacional de ter abaixado isso para 3,5% ao ano. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Foi um prazer falar com você, aprender um pouquinho mais sobre a economia. Que isso. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho. É uma honra estar aqui e debater ideias. Eu conversei com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri